O que é pra frente ali, onde tem ali, na região do antigo aeroporto, foi lá que o acidente aconteceu e perdemos um amigo, hein? A polícia militar está de luto com a morte desse policial, exemplo do quarto batalhão. Coloca a reportagem no ar. Dezenas de policiais militares estiveram no local do acidente para confortar os familiares. O homem que perdeu a vida e que conduzia esta motocicleta era o cabo da reserva Adail Fresh, de 57 anos, que por mais de 25, esteve lotado no quarto batalhão da polícia militar de Maringá. Conforme o relato de testemunhas, o policial foi fechado por um veículo e precisou trocar de pista. Quando se deparou com essa utilitária, estaria parada em fila dupla. Infelizmente, depois de mais de 30 minutos de reanimação por parte das equipes de socorro, a notícia não é boa. O policial militar aposentado, que estava conduzindo a motocicleta e que foi vítima desse acidente, acabou não reagindo ao trabalho de reanimação. Por isso foi constatada a morte de mais esse motociclista aqui na cidade de Maringá. Esse ponto onde nós estamos, fora da área de isolamento, é possível ver a batida forte que aconteceu na traseira dessa utilitária, que carrega gás, gás de cozinha, botijões de gás. E também a frente destruída da motocicleta. Acidente muito grave, registrado aqui, muito próximo da Avenida Gastão Vidigal com a Avenida Brasil. Todos os esforços foram colocados em ação, mas infelizmente a vítima não foi reanimada. A batida aconteceu no início da Avenida Gastão Vidigal, bem próximo à Avenida Brasil, no conjunto aeroporto. Os amigos do cabo Adail Frez tentavam assimilar a morte do companheiro de trabalho, que há poucos anos começou a desfrutar da aposentadoria. Muitos também prestavam apoio ao filho da vítima, que é policial militar da Rotam. Mais um motociclista, se foi, independente qual seja a pessoa. Mas a gente sente mais, porque além de vizinho, era meu parceiro, trabalhei muito tempo com ele na polícia, excelente profissional. E agora, após aposentado, a gente poderia curtir um pouco a aposentadoria e a vida, uma fatalidade dessa, né? Infelizmente, a gente agora vai ter que superar isso. Imagina, para mim que sou amigo, vizinho, é triste, você imagina para a família, né? Esse subtenente lamentou a morte do colega de trabalho e também ressaltou que as causas do acidente serão apuradas para saber quais veículos agiram com imprudência. O policial bastante querido aqui na nossa, testou serviço no quarto batalhão e fatalidade e tristeza à corporação. Aí o subtenente Moisés, né? E aí a foto do policial que infelizmente perdeu a vida, viu? Já com o Amaz falando, me lembro do Adail, lá quantas vezes no quarto batalhão, uma pessoa apaixonada pela profissão de policial, uma pessoa que gostava de armas, ele era uma das pessoas que mais estudava de armas, né? Pode tirar a imagem para mim, fazendo um favor, pode tirar lá. E que Deus conforte a família nesse momento difícil, nesse momento de dor. Mas a polícia militar realmente está de luto com a morte desse policial da reserva aqui de Maringá. Que Deus conforte a família, que Deus dê força nesse momento difícil. Vamos agora para Sarandir. Agora você vai ver a ação da guarda municipal, que prendeu dois suspeitos que estavam ameaçando uma pessoa com uma faca lá na rua. A guarda foi para cima, o Jota tem os detalhes. Coloca a informação no ar. A guarda foi para cima, o Jota tem os detalhes.